Agora deixa eu conversar com a minha querida Kelly Martins, também que vem direto da nossa redação, para trazer informações, um destaque para a gente lá do... do INSS, né Kelly? Perdão, vai lá com você, minha querida. Isso mesmo, Rúdi. Primeiro eu quero lhe dar as boas-vindas. Seja bem-vindo ao Grupo RCN de Comunicação. Aqui é a nossa casa, a nossa família. Bom, eu quero falar agora com você, segurado da Previdência Social. É que aposentados com mais de 80 anos de idade e as pessoas que têm dificuldades com locomoção poderão solicitar ao INSS que a prova de vida seja feita dentro da própria casa. Um servidor do órgão vai até a residência e faz então esta prova de vida. A portaria foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. Mas é preciso, Rúdi, que o segurado faça um requerimento de comprovação dessa prova de vida, na verdade, de solicitação. Esse requerimento pode ser feito pelo aplicativo Meu INSS, também pelo portal Meu INSS ou então pela central da Previdência Social, que é o telefone 135. Então, você que precisa desta solicitação, você que não pode deixar a residência, ainda mais nesse período de pandemia, pode então solicitar a prova de vida que seja feita dentro da própria casa. Porque a prova de vida foi retomada, começou a ser exigida pela Previdência Social, a partir do mês de julho, no dia 1º de julho, começou essa exigência então. Então, hoje, o governo federal fez essa publicação importantíssima para os segurados da Previdência Social. Eu volto com você. Kelly, minha querida, eu vou pedir para você repetir mais uma vez, que eu tenho certeza que quem está em casa precisando, necessitando, afinal de contas, a gente sabe quantas pessoas estão passando por essa situação, precisando fazer esse agendamento. Repita para a gente, por favor, o telefone, como que as pessoas podem fazer esse agendamento, afinal de contas, muita gente está acamada, não tem nem condições de sair de casa, né? Claro, com certeza. E falar de Previdência Social é um assunto extremamente importante, até porque, desde o ano passado, tem sido completamente remoto, alguns momentos retornou aí o atendimento presencial, mas muitas vezes foi retomado de forma remota. Então, você que tem mais de 80 anos de idade e que tem dificuldades de locomoção, entre em contato pelo telefone pela Central 135, pelo aplicativo Meu INSS e também pela página Meu INSS.